Faço minhas as palavras do presidente Lula, no dia 12 de janeiro ele disse, alguém abriu a porta, não tem nenhuma porta de entrada quebrada. A Abin fez um relatório inicial, omitindo 11 vezes que o ministro do GSI tinha recebido aquelas mensagens. Todos eles receberam, senhor presidente, a mensagem, entre outras, do dia 6 de janeiro que dizia, a intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Omissões são tão importantes e penalmente tão criminosas quanto os atos que nós vamos investigar sim, ou vamos aproveitar do que já está sendo investigado. Legenda Adriana Zanotto